Se tá piscando, tá gravando. Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou PH Dias e hoje é dia de maldade. Galera, olha pra esse brinquedo aqui. Vocês conhecem, né? Um tempo atrás eu lancei no canal, dando o primeiro rolê na Hornet do Felipe, do Milítico. E hoje eu tô aqui, nada mais, nada menos que quem? Segue as preparações. Petri, do Lojão das Motos. E o bonitão aqui, que não quer olhar pra gente com medo da câmera, né Matheus? Galera, como eu falei, é dia de maldade e hoje, esse dourado aqui vai sumir, beleza? Eu vou comprar as tintas ali, enquanto meus brothers aqui tira essa roda pra gente, né? Pra gente poder pintar aí e entregar pro dono com grande estilo, valeu? E é o valor que eu sou. É rapaziada, acabamos de comprar as tintas aqui, né? Demorei pra caramba pra achar, mas achei. E agora a gente vai voltar ali no Lojão das Motos e fazer nosso melhor trabalho, né? Galera, o Matheus já lavou aqui, infelizmente acabou o dinheiro, vai dar pra gente pintar só um, mas só um vai dar pra fazer uma zoeira, né não, Matheus? Olha, o bicho é aquele que não gosta de mostrar a própria imagem, né? Mas se a gente jogar a moto na mão, pode mostrar até a alma. Bora começar? É, velho, infelizmente vai ter que ser só uma, que essas porra é caro pra caralho. E do dinheiro só me sobrou 20 reais. Então a gente vai preparar aqui, passar a fita, pintar de branco e arrochar, né? A gente vai preparar aqui, passar a fita, pintar de branco e arrochar. A gente vai preparar aqui, passar a fita, pintar de branco e arrochar. A gente vai preparar aqui, passar a fita, pintar de branco e arrochar. A gente vai preparar aqui, passar a fita, pintar de branco e arrochar. O que é isso? 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 O que é isso?